A voz não tá muito boa, mas depois a gente tá aqui, tá ligado? Esse é bravo, moleque Boa, boa Boa, jora Hoje eu tô de rolê, não quero carro, quero marola Como pode estar rabo, ó, o Valdirinho quando ela joga Brabo, faço sua vida, meu plaque, eu quero mais nota Fama, eu não sei porquê, prosperidade pra minha tropa Hoje eu tô de rolê, não quero carro, quero marola Como pode estar rabo, ó, o Valdirinho quando ela joga Brabo, faço sua vida, meu plaque, eu quero mais nota Fama, eu não sei porquê, prosperidade pra minha tropa Tanto sempre na bala, meu squad mete mó mala Bem sua hit queimada, quem é aquela donada Para o bairro, mexendo a raba Não me engano, olhando safado Depois dessa rebolada, vou te levar pra uma cabalgada Meu plano, só nós dois suando A luz do luar, do luar Embarca dentro da minha nave, te faço viajar Viajar Hoje eu tô de rolê, não quero carro, quero marola Como pode estar rabo, ó, o Valdirinho quando ela joga Brabo, faço sua vida, meu plaque, eu quero mais nota Fama, eu não sei porquê, prosperidade pra minha tropa Hoje eu tô de rolê, não quero carro, quero marola Como pode estar rabo, ó, o Valdirinho quando ela joga Brabo, faço sua vida, meu plaque, eu quero mais nota Fama, eu não sei porquê, prosperidade pra minha tropa Eu não sei porquê, prosperidade pra minha tropa